Vamos ficar com o meu povo ao meu lado E quando vejo o futuro é aqui Vou liderar, o meu povo irá guiar-me É um futuro para todos É que estás Os trilhos todos irá ter É que estás Pois a felicidade está É que estás É que estás É que estás O que estás que, de onde quero, voltando-se, mantém a palha, per qual o galho, até o meu coração. A menina, o que eu vou fazer, e a viagem, e não sei lá, por que a vida? E, como é, o que é, o que é? O que é? O que é? O que é? Ainda não se esqueça, mas não se esqueça. E expende E na jornada Corpável e cá E govegas Pagas mamuras Quero somarás Calo gala Poxu Ixá Sono giunta sola fino a qui E andrò lontano Ho capito che ora nulla può dissuadermi E la voce che sento più forte ogni istante E una marea Consumo d'uncesante So che segui conmettirmi di non fermarmi Ma non dovrai Io so ormai Chieva yana e la voce che A CIDADE NO BRASILEIRO 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 A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILEIRO A CIDADE NO BRASILEIRO A CIDADE NO BRASILEIRO A CIDADE NO BRASILE 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 A CIDADE NO BRASILE